Inacreditável presente, confirmado no INSS, a melhor notícia. Para ser mais exato, para você que está acompanhando esse vídeo agora, é a melhor notícia dos três últimos anos. Você pode procurar, não tem nada melhor e eu vou confirmar para vocês nesse vídeo e vou pedir para vocês também compartilharem com as outras pessoas. E ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, participe, deixe aqui o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Primeiro, eu vou falar sobre o seguinte. O INSS está estabelecendo novos prazos para aprovação de benefícios. A melhor notícia para quem aguarda agilidade no INSS, vou começar com essa notícia e na sequência vou trazer aquilo que pelo menos nós consideramos aqui um grande presente. A melhor notícia em anos dentro do INSS acontecendo agora. Nos últimos meses, a espera para aprovação de benefícios do INSS tem ultrapassado as estimativas da Justiça Federal, resultando em atraso significativo para beneficiários. O aumento do prazo do ano passado levou em consideração estabelecer novos limites diante das diversas questões que complicam o processo. Muitos desconhecem a determinação judicial que estabelece um tempo aceitável entre o pedido e a liberação de benefícios do INSS. Quando esse período é ultrapassado, os requerentes têm o direito de entrar com o processo solicitando indenização pelo período em que ficaram sem receber o salário previdenciário. Só que isso é pouco divulgado. A Justiça definiu prazos específicos para aprovação de benefícios do INSS, variando de acordo com o tipo de benefício. Benefícios por incapacidade devem ser aprovados em até 45 dias, enquanto o salário maternidade, por exemplo, tem um prazo de resposta de 30 dias. Já aposentadorias têm um período estendido de até 90 dias para a liberação, ou, é claro, em deferimento. É a negativa. Ou seja, esse período é o tempo que você espera para ter uma resposta do INSS. Seja essa resposta positiva ou negativa, o importante é que você vai poder correr atrás dos seus direitos. Entretanto, em 2023, o próprio INSS reconheceu que algumas pessoas aguardam mais do que seis meses por uma resposta. Diante desse cenário, o atual ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou recentemente novos prazos que entrarão em vigor a partir de 2024. Até dezembro de 2023, o prazo máximo será de 45 dias de espera para uma resposta do INSS, reduzindo ainda mais para 30 dias de espera para uma resposta do INSS para os pedidos iniciais, a partir de janeiro do próximo ano, 2024. Carlos Lupe, o atual ministro da Previdência, reconheceu que apenas 55% dos benefícios do INSS são respondidos dentro do prazo de 45 dias. E sua meta ambiciosa é que todos os benefícios sejam aprovados em até 30 dias até o final de 2024. Para atingir esse objetivo, uma série de medidas têm sido implementadas. Diversas ações foram anunciadas desde o início do ano para tentar tornar mais rápido, para agilizar o tempo de resposta do INSS. Recentemente, foi sancionada a lei que visa enfrentar a fila de espera, trazendo consigo diversas novidades, incluindo o bônus para o funcionário do INSS. O INSS vai implementar bônus para funcionários que trabalham por período maior que o comum, visando acelerar a análise de requerimentos e diminuir a espera de beneficiários. Temos também o atesto de médio, que funciona desde o primeiro semestre do ano. O atesto de médio permite o pedido de auxílio-doença, sem necessidade de perícia médica presencial. Os beneficiários, as pessoas que recebem os benefícios, podem enviar o atestado médico para análise pela internet, agilizando o processo. Aquele que não tem internet pode estar levando direto na agência do INSS para que o funcionário do INSS faça isso. Perícia por telemedicina. O atendimento nas agências do INSS vão contar com uma modalidade de telemedicina para a realização de perícias médicas, proporcionando resultados de consultas virtuais, aumentando a eficiência do processo. Uma novidade que não se teve nos anos anteriores, talvez seja um grande diferencial atualmente, mutirões de avaliação. Estão sendo organizados mutirões de avaliação médica e social em agências de menor número de funcionários, visando reduzir a sobrecarga e acelerar a concessão de benefícios. Então, uma série de informações e notícias que mostram que pode dar certo. E como eu disse para vocês, a melhor notícia, o maior presente de todos, o tempo médio de concessão de benefícios do INSS já caiu. Eu vou explicar para vocês aqui com exclusividade. O tempo médio de pagamento de benefícios dentro do INSS caiu para inacreditáveis 57 dias, o menor nível em três anos. O dado é do Boletim Estatístico de Previdência Social de setembro. No mesmo mês, a fila de requerimentos em análise chegava a mais de 1 milhão e 600 mil pessoas aguardando uma resposta. Segundo o INSS, pela série histórica, o primeiro mês com um tempo médio de concessão menor do que 57 dias foi em setembro de 2020, com a média de 43 dias de espera. A lei prevê, no máximo, 45 dias de espera. Mas em outubro do ano passado, a demora chegou a 100 dias de espera, mais do que o dobro do que é permitido pela lei. O ministro da Previdência Social afirma que vem trabalhando para garantir o aumento da quantidade de perícias médicas realizadas por mês e atribui a melhora no tempo de espera à análise de requerimentos do programa de enfrentamento da fila da Previdência Social que teve sua lei sancionada agora recentemente. O número de benefícios previdenciários equivale a um salário mínimo, R$ 1.320,00, passou de R$ 39 milhões. O número de pessoas beneficiadas com aposentadorias, pensões, auxílios chegou a R$ 39.036.865,00 em novembro, ante os R$ 38.901.879,00 em outubro. Para reduzir as filas, o programa retomou o pagamento de bônus de produtividade para funcionários que trabalharem além da jornada regular, tanto na análise de requerimentos como na realização de perícias médicas. A medida também autorizou, em caráter excepcional, a aceitação de atestados médicos e odontológicos ainda não avaliados para concessão de licenças médicas ou para acompanhamento de tratamento familiar de perícia. Permite ainda a análise documental, que nós falamos antes, enviada pela internet, o atesto de médio, possibilitando perícias médicas por telemedicina. Sendo o levantamento da Previdência Social, o número de segurados do INSS que recebem atualmente o salário mínimo é de R$ 26.168.062,00. Os que ganham acima do salário mínimo somam R$ 12.868.803,00. No mês passado, no mês de outubro, o total de cidadãos que recebiam o benefício assistencial era de R$ 5.669.984,00. E outras R$ 33.331.895,00 recebiam o pagamento da Previdência, sendo que R$ 20.914.044,00 com vencimentos de até R$ 1.320,00, e R$ 12.317.851,00 que ganhavam acima do piso nacional. Então, as perícias médicas podem ser realizadas por telemedicina. Temos, portanto, muitas inovações. O comitê de acompanhamento do programa vai monitorar e avaliar periodicamente os resultados. Então, ao contrário do que tínhamos nos governos anteriores, tem um comitê que acompanha e avalia periodicamente os resultados. Por que nós tínhamos antes? Quando se pagava bônus para médicos, peritos e funcionários de INSS, havia-se o quê? Um abuso dessa situação sem uma fiscalização. Isso acabou. Foi retomado, portanto, o pagamento de bônus para servidores, que receberão R$ 68,00 por tarefa, e médicos, peritos R$ 75,00 por tarefa. Esses valores não serão incorporados à remuneração. Com isso, o governo espera reduzir o tempo de análise administrativa de benefício para 45 dias, como mandar a lei. Porém, participar do programa de servidores da carreira de seguro social e de perito médico federal, de supervisor médico pericial e perito médico da Previdência, desde que estejam trabalhando no INSS ou no Ministério da Previdência. Para você que tem mais facilidade, aconselha-se que você use o aplicativo e site Meu INSS para tornar mais rápido o seu atendimento. Para você que tem mais dificuldade, você pode estar usando também o telefone de número 135. E graças a Deus, uma das grandes novidades que nós temos atualmente é que para você que não consegue usar o telefone ou acessar o site aplicativo do INSS, as agências do INSS estão abertas para atender. Exatamente. Aproveite essa oportunidade. Sendo que a partir de 2024, o atendimento vai ser 100% presencial nas agências do INSS, o que é a volta do atendimento humanitário. Tempo médio de espera do INSS cai para 57 dias, o menor nível em três anos, isso no mês de setembro. Agora, estamos no final do mês de novembro, início de dezembro nós vamos receber os números de outubro. Pode ser que o governo cumpra muito antes do final do ano, para outubro ou mesmo novembro, a promessa que não foi cumprida pelos governos anteriores de acabar com a fila do INSS. Um tempo de espera previsto dentro do que diz a lei. No máximo, 45 dias de espera. Vai ser um verdadeiro milagre, isso inacreditável. E o canal Drone Diário vai cobrar essa promessa feita pelo atual governo, promessa que não foi cumprida pelos governos anteriores. Uma grande diferença que nós estamos vendo a partir de agora é que não estão mais fechando agências do INSS. Eles estão, ao contrário disso, reinaugurando, reabrindo novas agências do INSS. Espero que vocês tenham gostado dessa informação, dessa notícia. E é claro que, apesar das notícias serem boas, tem muita gente ainda sendo prejudicada. Nós não temos tempo para esperar a vontade do governo, de quem quer que seja. Por isso, se você está acima do prazo de espera, acima de 45 dias, procure sempre um advogado, para você buscar ajuda na justiça. A justiça tem perdido ações... Perdão. O INSS tem perdido ações na justiça, o que nos leva a pagamento de bilhões de reais todos os meses. Então, essa confusão toda dentro do INSS, você tem que se favorecer disso, tem que se aproveitar disso e usar esse melhor momento para poder também buscar na justiça uma solução mais rápida para o seu problema. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Como eu disse sempre, as notícias são boas? Sim, as melhores. Só que nós não temos tempo de esperar. A nossa necessidade não espera. O nosso aluguel não espera. Nossas contas não esperam. Por isso, procure a ajuda de um advogado. Sempre conte com o advogado perto de você. Cuidado aí com advogados de internet, de YouTube, Instagram, Telegram. Enfim, conte sempre com alguém que esteja próximo de você, que você possa levar os seus documentos para que ele possa estudar e dar uma resposta. Para que você saiba se pode entrar na justiça, se talvez ainda seja tempo de tentar mais uma vez no INSS. Qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Repassem isso. Compartilhem nas redes sociais. Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Deixa aquele like que ele já renda confiança. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, gratidão a todos, a todas. Aproveite essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas. Inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações. É de graça. Vocês não vão pagar absolutamente nada para receber essas informações. Gratidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo incentivo para eu continuar esse trabalho. E é claro, eu espero que tenha tudo certo para você sempre. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Só não esquece de participar, deixando aqui o seu comentário, a sua dúvida, porque tudo que nós escrevemos nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades. Assim, eles vão saber aquilo que vocês precisam. Então, conto com a participação de vocês sempre. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.